O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará informou que foi liberada a consulta das duplicidades de filiação. Os interessados devem usar o sistema filia do TRE através da opção Relatório Subjúdice para gerar as duplicidades constatadas pela Justiça Eleitoral. Os dados partidários com a relação do subjúdice já foram enviados para os cartórios eleitorais por e-mail. O extrato de duplicidade pode ser encontrado no filia desde que é digitado o nome do município. Adriana Alcântara, chefe da sessão de gerenciamento de dados partidários, informa as datas que os eleitores devem atentar para regularizarem a situação junto à Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral expediu um cronograma com as datas para o processamento das filiações partidárias. Esse processamento é feito duas vezes por ano e o mês de abril foi o mês em que ocorreu o primeiro processamento. No dia 16 de abril nós tivemos o fechamento do sistema e desse processamento das filiações se resulta a constatação de duplicidades de filiação. Observemos que existem dois tipos de duplicidade. Aquelas que são eliminadas pelo próprio processamento do sistema, do filia, e aí ele fica com a filiação mais recente, a mais antiga ela é eliminada, e aquelas duplicidades que são constatadas na mesma data. Então nós temos um eleitor que tem duas ou mais filiações a partidos diferentes feitas na mesma data. Então com relação a isso, os partidos envolvidos e os eleitores envolvidos, eles têm que procurar a Justiça Eleitoral e se manifestarem com relação à escolha. Em qual partido o filiado ficará? Qual é a opção dele? Isso é feito num processo específico, no PJE, na classe filiação partidária, de competência da zona eleitoral, onde o filiado é eleitor. E aí nós temos que atentar para as datas. O dia 18 de maio de 2020 é o último dia para que essa resposta dos envolvidos na filiação subjúdios seja apresentada no cartório, certo? O dia 28 de maio é a última data, a data limite, para que as decisões sejam proferidas. E o dia 8 de junho será a data limite para que essas decisões sejam implementadas no sistema filia. Gleick Freitas, para o Minuto Assembleia. 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 Gleick Freitas, para o Minuto Assembleia.